E convidamos Lula Coates pra cantar uma música no disco, pra tocar o tricórdio, o instrumento que ele fez. Lula gravou essa música, chamada Até Baió. E uma semana depois, Lula morreu, faleceu. E a turma Lira e o disco Lira é dedicado a Lula Coates. Lula, eu te vejo voltando pra casa, trazendo os braços, as flores colhidas. Lula, eu te vejo voltando pra casa, trazendo os braços, as flores, 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 as flores. Vou fazer em casa, no ar, sempre vai pra dentro do chão. Vou cobrir a nossa cama, como se fosse um firmamento. Você sabe o que é um firmamento, meu amor? O que é? É muito pequeno diante do que pode vir a ser. A raiz pode me descer por dentro do cano, alucinada, enlouquecida, desesperada. O ouro, fazendo a casa no ar, se levar na vida do chão. Com janela e giratista, e paredes manchadas da casca, em portão de silêncio. O ouro, fazendo a casa no ar, se levar na vida do chão. A nossa cabeça, a nossa história, o nosso sonho, e o que chamam de futuro. Mas eu sei, que a felicidade é, como sedeira da sorte. Hoje eu sei. Quero ouvir mais um furo e a galã de até maior, até maior, até maior, até maior. O forte voo no rito da mata, a tua paz é seu suor. Abertura 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 Amém.